Olá senhores internautas, olá amigos, olá família, verde e amarelo para sempre aí até o fim, beleza? Tamo junto. Se não me conhece ainda, Robertão, canal EducaMídia, sempre trazendo os vídeos simples para vocês aí, tá bom? Visando passar informações para você que quer adquirir outros equipamentos, outros utensílios, principalmente de Airsoft, que eu venho fazendo bastante agora, né? Então assim, hoje a gente vai fazer o Open Box com vocês aí, tá? Desse microfone da DJI, tá? Eu andei vendo alguns reviews dele aí, o microfone é muito top, cara, muito top, tá? E o que acontece, pessoal? Quem geralmente hoje em dia faz vídeos para YouTube, Instagram, Facebook, seja lá para qual segmento for, ele geralmente utiliza celulares, como eu estou fazendo agora com vocês, tá? Eu estou utilizando o S21 Ultra, então capta bastante ambiência aqui, tá? A molecadinha está se divertindo na piscina lá porque está um sol de louco na rua e eu creio que se marcar ainda vai pegar um pouquinho para vocês aí, porque o celular ele capta tudo, tá? A sensibilidade dele é muito alta, beleza? Ou o pessoal se utiliza aí das câmeras DSLR que geralmente empregam um resultado melhor no tocante a fazer após a edição dos vídeos, por qualidade, etc e tal. E tem aquelas câmeras Handcam, tem outras várias câmeras aí, tá bom? Mas principais, celular e câmeras, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você faz o teu vídeo captando o som do próprio aparelho, você geralmente vai captar essa ambiência toda e às vezes vai atrapalhar seu vídeo ou se estiver ventando vai atrapalhar seu vídeo. No caso aqui eu fechei o apartamento todo para captar menos som possível da rua e da criançada se divertindo lá, né? Então você tem que ter equipamentos bons de captação de áudio, tá bom? Um equipamento que trabalha em separado, vamos dizer assim, né? Eu utilizava o Blink Pro, o Saramonic Blink Pro 500, que é aquele microfone que ele vem, ele é sem fio e você pluga ele aqui na tua blusa ou você usa ele com lapela e ele vai aqui na sua cintura aqui e você tem o receptor dele que fica na sua câmera ou no seu celular. Então ele é bom, por quê? Porque ele não capta ambiência, ele capta esse som bem próximo aqui da sua boca quando você fala, ok? Então isso aí ajuda muito na qualidade do som. Existem N várias marcas e modelos de microfone sem fio para você estar dando uma olhada por aí, beleza? E eu utilizava também o Zoom H5, mas usei muito pouco ele, tá bom? Porque eu utilizava mais o Blink ou a própria captação do celular, ok? Aí o que eu fiz? É uma coisa também importante para você que está iniciando aí, tá? Esse celular Samsung que eu estou utilizando agora, a conexão de microfone dele é o USB-C. Esse celularzinho velho aqui que eu tenho, a entrada dele é isso aqui, tá? É aqueles P2, P3 de 3.5 milímetros, tá bom? A câmera DSLR, ela capta com o P2, tá? Então o celular P3 e a câmera DSLR, o P2, que é aqueles dois risquinhos lá, tá? Então aqui é o TRRS e no celular o TRRS, essa é a diferença. E existe também uma diferença entre os celulares da Samsung e, se eu não me engano, o Xiaomi, tá? Porque essa ligação ali nesse plugzinho, ela se altera lá dentro, tá bom? Então se você comprar um e usar um outro, você não vai conseguir gravar som. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos vários tipos de plugzinhos, tá? Quando eu utilizava o Blink Pro, eu fazia os vídeos com o S9 Plus que eu tinha, mas eu vendi. Então agora eu já não estava mais conseguindo utilizar ele no celular. Eu só utilizava às vezes na câmera. Como ela demanda um pouquinho mais de trabalho para montar, botar tripé, geralmente eu faço no celular e agora ultimamente estou utilizando só o som, o microfone do celular e isso capta bastante ambiência e, como eu já disse, vai atrapalhar um pouquinho o seu sol, tá? Visando isso, o que eu fiz? Eu vendi o meu Blink Pro, vendi o meu H5, mais um equipamento, mais um pedacinho do meu rim e comprei o microfone da DJI. Cara, promete ser maravilhoso, tá? Então passado esse conceito inicial aí para quem é iniciante que não entende muito, vamos ao open box do microfone, tá bom? Então ele veio aqui numa caixinha, tá? Ele está envolto num saco, foi adquirido o Made in China aí, ok? Não aparentemente nenhum rasgado, nenhum amassado, então vamos iniciar aqui. E vamos continuar conversando, né? Por que eu escolhi esse DJI Mic, microfone, tá? Porque a DJI, cara, é uma empresa muito bem conceituada no mercado, geralmente com drones, tá? Então já há algum tempo eles desenvolveram esse microfone aqui, que aí eu dei uma olhadinha e ele vai me atender em quase tudo. Por que em quase tudo? Como vocês vão verificar, mais para frente, olha, ele está todo seladinho, tá? Ele tem uns amassadinhos nas pontas aqui, mas como veio da China, a gente tem que dar um desconto, né pessoal? Então esse aqui, ó, microfone da DJI, ele está pegando um pouquinho de reflexo aí, que eu estou fazendo no contra-luz aqui, né? Ó, tá bom? As formas de uso dele aqui, aqui ele tem algumas especificações, caso você queira ver, dá um pause aí e dá um zoomzinho que você vai conseguir, tá? O zoomzinho, tá bom? Aqui na parte de baixo dele tem algumas especificações aqui também e aqui em cima é onde a gente vai abrir ele, tá? Então eu já vou tirar aqui o plástico dele, como o pessoal fala aí do bendito capitalismo, né? Não tem coisa melhor que você tirar um saquinho plástico, né? Então vamos entrar nessa onda aí também e tirar o saquinho plástico. Como eu sempre falo para vocês, eu sempre faço open box para guardar ou para colocar no YouTube ou em outra plataforma, visando ter uma garantia de como eu recebi o equipamento, tá? Ele veio todo seladinho aqui, ó, tá ok? Ó, só para vocês verem, todo seladinho, todo tranquilo. E aqui embaixo ele tem essa fitinha verde aqui, ó, que você faz abertura através dela aqui, tá bom? Só que para continuar isso daí, eu vou mudar o foco aqui para tentar mostrar um pouquinho mais das características dele aqui, ok? Dá só um tempinho aí para nós. Bora lá, então aqui a nossa caixinha, maravilhosa, ok? A gente abre ela aqui por baixo, ela tem essa tirinha aqui, ela vem com um lacre, tá? Que é um lacre plástico, ele passa aqui, ó, tá? Então quando a gente tira esse verdinho aqui, ó, você vai estar rasgando aí, né? Esse aqui, ó, você puxa ele aqui, aí você está rasgando esse plastiquinho aqui e vai te deixar puxar essa parte aqui, ó, tá bom? Então a gente vem aqui dessa forma, a gente abre assim, tem algumas informações aqui na tampa, tem um QR Code ali, a gente já tira uma primeira caixinha aqui da parte de cima, vamos verificar aqui o que tem nesta caixinha, vem aqui já primeiro, aqui a gente tem uma bagzinha, né? Então na caixa aqui não tem mais nada, vem aqui nessa bag maravilhosa, vamos ver o que tem dentro dela aqui, então aqui a gente tem um cabo USB e o tipo C, né? Que eu falei para vocês aqui, então já é o primeiro cabo que nós temos, a gente tem aqui um segundo cabinho, que eu falei para vocês, tá? Então aqui, ó, TRS, tá bom? E TRS, então esse cabo aqui, a gente vai ligar ele no microfone e vai ligar ele aqui na Canon, tranquilo? Esse aqui a gente vai conseguir conectar ele aqui, ó, em um computador, um notebook, tá? Aqui, ó, bem aqui onde está meu dedo na lateral aqui, ó, tem entrada USB e a entrada tipo C, que nem, da mesma forma aqui, ok? Então isso aqui é uma coisa, veio aqui, ó, o dead cat, né? Que é o gatinho morto que eles falam que quando você faz vídeos ao ar livre, você coloca isso daí, ele quebra o vento, né? Para o vento não ficar aquele... no microfone, são dois dead cats porque são dois microfones lá, tá bom? Aqui dentro da bagzinha, a gente tem aqui os manuais, tem algumas coisinhas aqui e mais nada dentro da bag. Então eu coloco lá de volta. Então assim, ó, agora tem aqui, né, eu fiz o open box também desse cabinho da Comic, um open box muito, muito simples, tá? Então só para vocês verificarem aqui, olha só como é que ele é. Esse aqui é o que eu peguei para estar utilizando no celular, tá? Então aqui, ó, TRS, TRRS, ok? Para isso aqui é para habilitar que eu consiga gravar com smartphone, beleza? No caso que tenham esta entradinha redondinha aqui, ok? Então aqui são os cabinhos que vêm soltos nele, esse cabo aqui muito provavelmente é para fazer o carregamento da case dele, ok? Que aí ele vai conectar USB no computador e USB-C nele, tranquilo? E esse aqui é o cabinho para a gente estar conectando no microfone e na câmera, e esse aqui no smartphone, ok? Então eu já vou tirar aqui esses cabinhos, vamos voltar aqui para a caixinha, na caixinha a gente já tem a case aqui à vista, ó, a gente saca a case, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa, na caixa não tem mais nada, tá bom? A parte de dentro da caixa aqui veio muito bem protegidinha e tal, só nas pontas que deu aquela lambidinha lá, né? Então olha só como é que ele vem aqui, ó, essa aqui é a entradinha tipo C do cabo, tá? Então o cabo vai entrar aqui tipo C para carregar, e o outro lado aqui no computador, tranquilo? Vamos abrir aqui, a gente vai puxar essa lingueta aqui, ó, que tem uma setinha, ela vem com adesivo, a gente solta, vamos virar aqui a frente dele, vamos tirar aqui essa proteção plástica, e essa aqui é a case, tá? Ela tem um certo peso, tá? Não é muito pesada, mas tem um certo pezinho nela aqui, ó, tá bom? Nenhum dano, tudo certinho, tudo tranquilo, na parte de baixo tem algumas inscrições aqui, algumas coisinhas, vamos abrir aqui, ó, já acendeu a luz aqui embaixo, que ela tem, de quanto ela tem de carga, né? Falta mais um aqui para acender ainda, ok? Vejam que já começou a piscar as luzinhas verdes deles aqui, ó, dos transmissores, tá bom? Essa é a disposição que ele vem aqui, então vamos tirar aqui o nosso primeiro transmissor, não vou me detalhar muito, senhores, porque tem muitos vídeos deles aí na internet para vocês olharem, tá? É mais um open box aí para a minha segurança, e para talvez auxiliar vocês, tá? O transmissor que eu tinha, da Saramônica, que ele tinha um visorzinho, que mostrava as várias informações, né? Esse aqui já não tem, mas porque ele mostra tudo aqui no próprio receptor, tá? Então aqui ele tem um botãozinho de parear, tem aqui o botãozinho de rack para gravar, porque ele tanto transmite o áudio para você gravar no equipamento que você está produzindo o vídeo, quanto como ele grava só nele, tá? Então se você quiser sair de casa só com esse aparelhinho, você sai e você faz aí, se não me engano, até 5 horas de gravação. Aí você vem, você pluga no teu computador, aqui através do cabinho aqui, e você vai conseguir puxar esse áudio todinho para o teu equipamento e computador, ou seja, o outro equipamento, tá bom? Então tem aqui o botão de liga e desliga, aqui você coloca o cabo, ele está tentando parear, mas como o receptor está desligado, ele está piscando. Aqui em cima a gente tem o microfoninho dele, a gente também pode estar conectando um lapela, parte dianteira de DJI, aqui os dois plugzinhos, aqui é onde ele faz o carregamento dentro da case, já sumiu um sinalzinho aqui, tá bom? E aqui ele tem esse iminha, tá? Isso aqui é muito legal, porque ele é um clipe, né? Ele é um clipezinho, tá? Para você colocar na sua blusa, só que você pode fazer o quê? Você pode colocar ele por dentro da sua blusa, ou também por fora, e esse iminha aqui você coloca por dentro ou por fora, e ele faz isso, tá? É um imã bem forte, não vai deixar cair, ok? Então esse aqui é o nosso primeiro transmissor, o segundo transmissor ele é idem, tá bom? Tanto em botões, conexões, carregamento, também tentando parear aqui, também vem com iminha, muito cuidado para não perder esse imã aqui, tá bom? Porque possivelmente vai ser difícil de encontrar. Aqui é onde a gente vai colocar o dead cat dele, e o microfone de lapela, caso você tenha essa vontade de estar gravando, né? Aqui a gente já tem, ó, ele está pedindo aqui para a gente colocar a linguagem, tá? Como eu, eu não vou fazer isso para não deixar o vídeo muito grande, tá ok? Mas olha só como é que ele é, tá? Então aqui você pode fazer, acompanhar o áudio que está recebendo, tá? Você tem o Alt aqui, a entrada, aqui o fone de ouvido, aqui a marca DJI, aqui nessa outra lateral a gente tem o liga e desliga, tem a entrada do micro tipo C, aqui embaixo tem alguns dados dele, e uma coisa que me chamou muito a atenção é essa parte de trás aqui, ó, porque ele te permite utilizar o conector tipo C, que é esse aqui, que vai entrar aqui, ele tem uma setinha branca aqui, que ele fala o sentido, olha só como é que é, ó, tá? Vai casar os pluguezinhos ali, os contatinhos, eles vão casar lá dentro, tá bom? Então você vem aqui, ó, pega aqui, aí você vê que tem a setinha, você vem, coloca ele aqui, agora que o besta viu, né, porque tem duas setinhas aqui, tá? Eu estava colocando ao contrário, então você vem aqui, coloca, e ele vai encaixar aqui, ó, tá? E assim como é esse conector tipo C, ele tem um conector Lighting, para que que é esse conector Lighting, Roberto? Isso aqui é para iPhone, tranquilo? Mas eu não curto muito iPhone, então vou só de Samsung, tá? Isso aqui é uma sapatinha, que você vai colocar nele ali também, quando não tiver com o conector, para você estar utilizando aqui na parte de cima da tua DSLR, da sua câmera, ok? E aqui em cima já não tem mais nada, tá bom? Agora, rapidamente aí, senhores, por que que eu escolhi este microfone? Porque ele é um microfone completo, tá bom? No sentido de que, eu posso conectar ele em um celular, eu posso conectar ele em um celular iPhone ou Mac, ebook, alguma coisa assim, que tenha essa entrada Lighting, eu posso estar utilizando ele agora nesse meu celular aqui no S21 Ultra, porque ele tem tipo C, eu posso estar utilizando ele nas câmeras DSLR, porque ele tem o P2, como vocês podem ver bem aqui na lateralzinha, ó, Então, o meu notebook também tem entrada tipo C, e do outro lado ele tem essa entrada aqui, que é a que vai no celular, ok? Então, essa ponta aqui, ela entra no aparelho, no receptor, e essa aqui vai no aparelho que está sendo gravado, no caso aqui, um celular, tranquilo? Ou então no notebook, tá bom? Essas informações aí, senhores, são basicamente aí o mais importante dele, né? Agora eu vou aprender a gravar com ele, fazer vídeos, verificar a qualidade de som, distância, em quais circunstâncias eu preciso estar utilizando o Dead Cat, né? E aí eu vou passando para vocês aí, e logo logo eu faço um outro vídeo, pode ver que os microfones que estão aqui abaixo estão pareados, né? Ele pariu automaticamente, e o receptor aqui, ele já está captando o áudio, tá bom? E você pode aumentar ou diminuir esse ganho, tá bom? Tem várias coisas que podem ser feitas com ele aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí em alguma coisa, posteriormente eu vou estar fazendo outros vídeos aí, e trazendo mais informações para vocês, tá bom? Deus abençoe, excelente final de tarde para vocês, até mais!